O primeiro encontro virtual da Sala de Gestão de Ideias nesse ano de 2020 ocorreu nesse sábado, dia 16. O tema abordado desta vez foi Nos Sertões Adentro, que foi trabalhado pelo repentista Antônio Costa, da Paraíba, e Nelson Gaspar, filósofo de Coelho Neto. Nelson Gaspar brindou a todos com os causos urbanos e rurais. Dona Maria, o que foi isso aí na sua mão? Rapaz, a mulher levantou uma vez assim, disse, foi você que pulou em cima dele. Agora você imagina o pobre do céu. Nobre do céu. Nobre do céu. Esse aí morreu. Esse aí não morreu. Antônio Costa, além de recitar poemas, também fez o que mais gosta, cantar. A sala de gestão de ideias contou com a presença de convidados e a mediação do professor, psicanalista e poeta castiense, além de idealizador da sala de gestão de ideias, Gilvaldo Quinzeiro. Graças a pessoas como você é que o Nordeste, o personagem da dramaturgia, da literatura, das novelas, que, enfim, o Nordeste é esse banho de cultura que nós sabemos. E eu quero parabenizar você e a todos os cantadores do Paraibano por estar levando essa tradição, dando essa continuidade. Então, um abraço. E que a gente mantenha mais contatos, tentamos os laços de amizade e que nós possamos fazer contato para fazer outros encontros, com outras temáticas. e que nós possamos fazer contato para fazer outros encontros, e que nós possamos fazer contato para fazer outros encontros, e que nós possamos fazer contato para fazer outros encontros, e que nós possamos fazer contato para fazer outros encontros,